Sebrae Pernambuco apresenta um novo jeito de fazer negócio. Eu só pago com a maquininha porque hoje em dia quem é que sai de casa com dinheiro? Prefiro comprar online. É muito mais prático. Antes de ir numa loja, eu sempre procuro pelas redes sociais. Eu sempre converso com o vendedor pelo celular, pra tirar minhas dúvidas. Eu não saio de casa sem antes consultar o endereço do restaurante pela internet. Vai que eu chego lá e dou a viagem perdida. Se não tá no celular, não tá na internet, eu tô fora, eu nem tento. Você tá ouvindo o seu cliente? Venha entender como trazer sua empresa para o digital. Baixe o aplicativo Sebrae e acesse nossas redes sociais.